Boa noite. Boa noite. Alexandre. Hatchman. Saúde. O senhor é fotógrafo. Sou fotógrafo de casamentos. Apenas de casamentos? Minha especialidade. E por que damos divórcios? Por que não acompanha todo o processo? O Instagram foi pra sua profissão, assim como a internet foi pra enciclopédia, comente. Sim, acho que... Praticamente precisava de afragma, não sei o que, agora com o celular ela faz tum. E o senhor chora num canto. Olha o passarinho e fala X. Por que essas frases merda são ditas antes das fotos? Porque assim, pelo menos o meu estilo de fotografia é menos pose. Menos pose e fotografia de casamento? A noiva no espelho colocando buquê, a noiva fazendo assim pra não sei onde, passando um batom no espelho, sempre um espelho, sempre uma cafonice. Cara, não, concordo. Não tô falando do teu trabalho, tô falando de todos os seus amigos. Eu concordo plenamente, assim. Não foi eu que falei isso não, tá? Não, não. É a galera. Não, não, é a galera. O que deu certo é posar ou pousar? Posar, quem pousa deve ser o avião. Não, eu tô falando se eu fosse um avião. Se eu tô com o senhor, se eu tirar uma foto, quantas sobram? Se tirar uma foto minha... Eu tô com o senhor. Tá. Eu tiro uma foto, quantas sobram? É, se tirou uma, não sobra nenhuma. Não. Não é isso? A questão tá no próprio enunciado. Eu tenho dez patos. Eu tiro quatro. Quantas sobram? É, sobram seis. Não. As patas estão se casando. Pra você entender mais o universo do pato. Aí eu tiro quatro patos. Quantos patos que eu tenho? Ah, você tem uns dez. Não. Eu tirei quatro, eu tenho quatro. Gente. Os outros patos faleceram, querido. Por que que chamam ensaio se vocês publicam um ensaio? Não é pra ser valendo? É verdade. Tem que fotografar, mesmo a porra sempre, gente. Troca a noiva, apoia a outra, chorou, a família, não sei o que. E vai trair. E vai te trair. Quando exposto, você contrai ou dilata seu diafragma? O diafragma nada mais é... O diafragma é dilatado, não é? É, não, não. Porque o diafragma pode ser desse tamaninho e aí entrar pouca luz. Não só luz, né? É, pode entrar qualquer coisa. Pelo amor de Deus, né? É. Em 2020, a gente não vai deixar entrar um... Deixa de entrar no diafragma. Não tem problema. E alguém já saiu do armário na cabine de levelação? Quem se expõe muito acaba queimando filme. Seu trabalho exige foco. Você pode falar da cabine que você falou? Eu falei? Ela falou uma pergunta da cabine. Ah, tá. O que são cabines? Se o senhor bate uma foto de uma foca e fica fora de foco, a foto da foca, pode ser foco de foco, a foto de foco da sua foca? E se é mesmo a foca, está distraída e se mexendo muito, o senhor pede para a foca focar, senão ela fica desfocada? Eu peço para a foca voltar para eu fazer uma foto focada da foca. Você sabe que é uma coisa hipotética. É assim, é assim. Foto de brigadeiro tem sempre efeito granulado. Como é que é? Uma cara feliz. Então. Não, não é então. Feliz. Tu. Eu acho que é felicidade. Não. Não, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Não, não, não. Eu quero que você me ensine a fazer na prática as poses. Tá. Feliz. Pô, mas fica forçado o tatá. Cara, basta rir. Então tá. Pronto. Cara de cu. Esse é um cu muito específico, porque é um cu que está atento, que sabe que ela vem visita. É um cu que está assim, ó. Eles chegaram. Cara de paisagem. Doutor? A gente está aqui ainda. Agora, a paisagem de cara de cu feliz. Paisagem de cara de cu. Tédio. Anestesiado. E eu levei anestesia aqui na minha mão. O que houve com a tua mão? Minha mão era um cisto. Cara de cisto. E foi na cara de cu de novo, só para diferenciar. Foi parecido com o de cu, né? Você está com cisto no cu, sabia? Eu diagnostiquei agora, através da tua expressão. Em inglês, ao fotografar, as pessoas dizem cheese, que significa queijo. Mas eu sou intolerante à lactose. É por isso que sempre sai minchada nas fotos? Comente. Agora tá rindo. Agora tá rindo. É marco a bobinho. Uma imagem vale mais que mil palavras. Então, porque vejo tantos stories que não significam nada. E o senhor usa filtro ao fotografar do lado de fora? A gente vê stories... Eu já estou na outra pergunta. Ah, tá. Não prestou atenção, depois que cai na prova, não passa por causa de um pato. Lugar fechado dá para controlar melhor a luz ou é estúdio ou mentira? É estúdio. Eu, na verdade, gosto de trabalhar com a luz do dia. Eu perguntei isso? Eu não pergunto. Até diga. Tipo assim, você quer jogar o teu trabalho e eu faço a minha parada? A gente se encontra a meio dia. É. Então, vamos nessa. E um fotógrafo de quibe e coxinha é um Sebastião Salgado? E se eu tirar uma foto tomando banho, eu sou foto higiênica? E seu super-horói preferido é The Flash? E a máquina que fotografa o descaso com o povo, conflitos de interesse, sem benefício próprio e um alto índice de corrupção é a Câmara dos Deputados? Com certeza. Tirar foto de escola de samba é super tranquilo porque nunca acaba a bateria. Sabe qual o barulho que uma abelha faz? Zzzzzz. Zzzzzz. Nossa. Nós estamos nos entendendo, né? Nós somos da mesma maturidade, né, querida? Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Já fez algum clique que te deixou estupefoto? Estava no início da minha carreira e aí me ligaram... A pergunta não tinha nem resposta, gente. Está aí, doutor? Não estou, porque não dá para responder. Você é muito rápido. Não, não, até dá, mas eu quero que você responda com mais sinceridade. Está bom. A gente se ama tanto. Você tira muita foto? Você deu bobeira, você bate uma? Umas 10 mil fotos. 10 mil? Sim, eu com a minha equipe, né, obviamente. Ah, entendi. Um ajuda a bater para... Mas você precisa de ajuda para que batam para você? Não precisa ninguém, não. Você se importa e alguém fica olhando quando você está batendo? Normalmente a gente chama pouca atenção nos eventos. Bate mais na tua. É, mais na minha. E quando você consegue aquela foto, você fica super feliz? Cara, a gente fica. Vontade de champaima, tudo que ela... Dá, dá vantagem. Rolo de filme, filme de rola. Comente e justifica a diferença, expondo a sua. Sacanagem. O senhor dá um tratamento profissional para os seus nudes e retoca depois? Pô, é não, cara. Nude não precisa de retoque, né, assim, na verdade. Ih? Sabe assim, quando você faz um selfie de cima, você parece que está mais esticada? Aí você olha a cobertura e não sabe quantos andares tem. Exatamente. Mas agora mesmo que você mande um adição, a pessoa já sabe que é um truque teu. Pô, agora já era. Agora me encerrei. Antes de meter o dedo, você verifica a abertura? A gente sempre verifica a abertura. Eu estou falando de fotografia. Não, eu estou, tá. A foto é um registro físico de um momento passado. Mas o meu guru de meditação disse que o segredo para a felicidade é viver no presente. Mas como viver no presente se olhar para uma foto e relembrar o passado? O senhor me entende, doutor? Eu entendo. Tem uma frase que eu até gosto muito, que é o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida só acontece... Sai a vinheta da Globo de final de ano. O passado não existe, vem com a gente na nova programação da noite. Não, é isso. É sobre viver o presente. A foto de um cachorro não é de um cachorro, mas sim a foto de um cachorro. Parece que você perguntar alguém, a pessoa dirá que é um cachorro e não uma foto. Sendo que na prática aquela foto nunca será mais do que um cachorro impresso nela. Então olhe para a câmera e revele para nós a sua impressão. É difícil isso, hein? Se eu tenho dez fotos de cachorro, eu tiro cinco. Quantos fatos ficaram? Muito obrigada, doutor.